Jesus não despede o povo, não abandona a multidão faminta de Deus e de alimento. Pede ao discípulo para eles mesmos dar onde comer a multidão, mesma razão humana dizendo que não é possível alimentar tanta gente com cinco pães e dois peixes. Jesus e seus discípulos só haviam duzentos denários para o jantar. Somente eles, somente cinco pães e dois peixes, era tudo o que eles tinham para treze pessoas. A multidão era cinco mil homens, assim sem falar das mulheres e crianças. Humanamente falando, impossível alimentar tanta gente com tão pouco. Aqui se revela o poder moroso de Deus. Jesus tem o domínio da natureza, revela a sua divindade, mostra a todos que ele é o novo Moisés e mais do que os profetas. Traz a memória de todos que Deus não precisa de muita coisa para realizar um feito grandioso. Vence qualquer batalha com poucos soldados, com poucos pães, alimentará multidões. Com sua única palavra, salvará toda a criação. Este é o momento de crise na vida dos discípulos, que são convidados a crer profundamente, a esperar contra toda esperança, confiar para além de tudo, o que pode dizer a razão humana e amar, tornando-se cada vez um dom para todos. Neste momento, revela-se para eles o significado da vida eucarística, do viver em comunhão com Cristo, para ser todos para os outros. O pão do céu é o Cristo, mas o peixe da humanidade, juntos para alimentar o povo faminto, sofridor, necessidade de salvação. Em comunhão com Cristo, os discípulos desempenharão o pastoreio de Jesus por toda a história. Daí necessidade de uma fé pura, esperança apaixonada, confiança absoluta e amor total a Deus e aos homens. Amém. 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 Amém.